Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O compromisso, um dos principais compromissos deste Orçamento de Estado do Governo é com o transporte público. E o compromisso com o transporte público é um compromisso para o desenvolvimento do país. E por isso saudar o Governo por num contexto da diversidade e dificuldade do país ter mantido o mesmo, ter a manutenção do preço dos passos para os portugueses. Aliás, que é como o seu ADN com a reforma feita no PARTE. Já vimos que este Orçamento prossegue o caminho de investimento. O desenvolvimento da expansão da rede Metro Lisboa, da Linha Vermelha até Alcântara, Linha Metro do Porto e o Metro Ligeiro de Superfície e da Odivela-Jalores. E por isso eu perguntava-lhe que desenvolvimentos em concreto acontecem nestes projetos. Mas como ainda tenho tempo de querer aqui algumas coisas que o PSD disse. E o PSD, na sua intervenção inicial, falaram de três deputados e nenhum, nenhum disse uma palavra sobre transportes. E naquele jeito de valente que têm, um disse este Orçamento é só propaganda, o outro disse que nem para aquecer se mexe, foi o deputado Bruno Coimbra. E por isso eu queria dizer aqui a estes deputados, quero propor arranjar soluções para este longo silêncio de vossas excelências. É porque, da mesma forma como a surdina abafoução dos instrumentos, as opções políticas do PSD têm abafado a sua intervenção sobre transportes. Nada sobre o Parto, votaram contra e a única obra que fizeram, que eu partilho a localização geográfica do Sr. Ministro, que é a área metropolitana de Lisboa, a última obra que fizeram foi 15 milhões na Reboleira. Nós, só o PS investiu 740 milhões no sistema de transportes e vai investir até 2030 mais de 3 mil milhões. E por isso causa realmente embaraço estar perante este Governo, que fez desta a sua reforma central e que desde 2015 investiu 4,3 mil milhões no sistema de transportes. E por isso, Sr. Ministro, terminando com as palavras do deputado Bruno Coimbra, que disse nem para aquecer se mexe, continue a trabalhar, continue a trabalhar pelos portugueses. Já sabemos que quando for o PSD os portugueses morrem de frio ou então vão a pé no que toca a transportes. Muito obrigado.